Então, olá pessoas, novamente, boa tarde, boa noite, tô gravando aqui com o UBS e também no próprio Centro de Mídias, a aula de hoje, a aula do dia 14 de 3, segundo ano de do Irmã Charlita de Projeto de Vida, né? É, aqui teve os dilemas com o chatozinho que a aula passada deu muito pepino. Primeiramente, registrando isso aqui porque é importante. Por que é importante? Porque eu fiz umas coisas, não necessariamente erradas, mas eu tô meio adianteira, né? As aulas de expansão são aulas novas, estão em processo de consolidação e de aplicação. Só que eu meio que, por livre e espontânea vontade mesmo, vontade no sentido de ansiedade meio que ser insano mesmo, porque eu sou meio retardado, eu falei, ah, tudo bem, não fechou o cronograma do horário ainda, que é, no caso, o horário oficial, né? Homologado, da sala, onde os alunos saberiam que a aula aconteceria tal dia, tal horário, porque foi indicado e eles sabiam disso, né? Então, estamos agora já no dia 14 de 3. O semestre, o bimestre começou faz mais de um mês. Agora está um mês e uma semana, na verdade, mais ou menos isso, um mês e uma semana de aula, na verdade. E até agora os alunos não tiveram, digamos, aula no calendário, porque o calendário não está homologado. Eu me adiantei. Por que eu me adiantei? Porque eu sou O e categoria O não tem faltas. Então, eu pensei assim, se eu não der essas aulas no setor de mídias, é perigoso eu não ter registro. E eu rodar, rodar e exonerar, né? E eu também fiz umas besteiras. Aí sim, besteira mesmo nas aulas de orientação de estudos. Espero que não dê problema pra mim, porque eu fui muito livre nas aulas. Tá demais. E vou tentar maneirar nisso, porque senão vai dar merda pra meu lado. Mas voltando. Aí, no caso do irmão Charlita, eu tinha combinado com outras escolas que eu daria aula no horário tal X e continuei dando... E consegui mesmo continuando. Eu comecei a dar aula e dei aula no tal horário, tal dia. Com a irmã Charlita eu não combinei. Por que eu não combinei? Porque eu vi que era o encagrade de horário que eu tinha livre. Era na segunda-feira, nesse horário que eu tô dando agora, que é das 12h30 às 4h. Eu falei, esse é o meu horário bacana, o melhor horário. O único horário que eu tenho no decor dos próximos quatro dias. É o horário mais interessante pra mim, né? E eu falei, cara, se não for agora, nesse horário, não tem como. Porque qualquer horário que eu me estabelecerei pra dar essas aulas, eu vou bater de frente com outra aula, vai dar problema. E, de fato, se eles me trocarem esse horário pra outro horário, eu vou bater de frente com alguma outra aula minha e vai dar problema. Sim. Vai dar problema. Esse é o risco que eu corro. Aí, eu vou falar pra eles, ó, nesse horário de expansão, eu tô dando outra aula e eu não posso dar aula. Ou você me coloca onde eu estava já dando aula. Espetão mesmo, é de... É eu mesmo, que eu fiz de propósito. Eu comecei a dar aula sem ter nenhum tipo de orientação de coordenador. E tem um ponto final que não tem coordenador de ensino médio na normal charlita. Ele não foi... Trocou, né, os coordenadores. Eu não tinha sido encarregado ainda ninguém pra coordenação lá. Ou seja, eu estava completamente no vácuo, completamente a deriva. Eu tomei as rédeas da situação. Eu falei, eu não quero exonerar. Eu vou dar aulas mesmo sem aluno. E aqui não tem aluno mesmo, como vocês podem saber. Ninguém sabe nem que quem tá tendo aula tem horário fixo. Eu já estou na quinta aula. Quinta aula, que significa o quê? Um mês e uma semana de aula. E eu estou dando essas aulas faz um bom tempo. Gravadas. Estão gravadas no centro de mídias. Na verdade, eu tô na sexta aula, se não me engano. Como a delas não gravou, por causa de uns conflitos com o sistema. E teve um outro... Outra coisa também que me irritou pra caramba no centro de mídias, que é o seguinte. Tem uma aula na minha quadrinha de orientação de estudos, que a aula tem em cinquenta minutos. Mas ele gravou vinte e sete. Ou seja, metade da aula praticamente desapareceu. Desapareceu assim, não sei onde foi parar. Tem ela gravada com OBS, por sorte. E por azar, ela tá gravada no OBS. Outro elemento que é sorte e azar também. Ninguém tá vendo a aula já... Ah, não. Informação importante. Agora eu consigo acessar o registro de presença dos alunos. Eu sei até onde, quantos minutos eles viram os vídeos. Qual o tempo de permanência... Bom, dos vídeos. Não sei se ele viu o vídeo de fato, ou se jogou o celular na cama e finge que viu. Mas eu sei que, pelo menos, ele tá ali presente, automaticamente, nas aulas. Então, eu posso dar presença, de fato. E nota. Nota como é que faz. Aí eu vou ter que pensar como é que eu vou avaliar vocês. Logicamente que o projeto de vida não vou avaliar vocês agora. Tá muito nessa altura do campeonato, não tem nem como. Já no oriamento de estudos, eu não sei que que é avaliação de oriamento de estudos. E de eletivo, teoricamente, tem uma avaliação. Que teoricamente é semestral, que teoricamente não é mais. Eletivo, inicialmente, era uma matéria de inturmação, reinturmação. Agora, não tem nem como inturmar mais, porque, principalmente, em expansão, segundo e terceiro ano. Como que diabos, eu vou inturmar uma pessoa que tá online? Eu vou pegar o carinha do primeiro G com o carinha do segundo. Ah, eu vou misturar na minha sala online, assim. Mataram a matéria. A matéria deletiva nasceu, viveu por suspiros alucinantes e morreu asfixiada. No segundo e no terceiro ano, né? Que seria o terceiro ano que vem. A matéria já era. Sim. Deletiva, já enterraram. Então, orientação de estudos é uma matéria que tende a morrer logo. Projeto de vida, não. Projeto de vida, talvez, não tenda a morrer. Tecnologia, eu não tenho a mínima ideia, porque eu nunca dei aula de tecnologia e nem quero. Não é uma área que eu domine muito. Mas, voltando aqui para o projeto de vida. Então, eu fui de supetão. Não sei se vão ouvir isso aqui depois. Um aluno surtado, azarado, que pegou esse vídeo para dar uma olhada. Você é que tá ouvindo, né? É o vídeo no YouTube que vejo, porque eu vou lançar lá e ponto final também. Ponto é. Eu dei aula sem calendário. Eu tô sendo pago pela aula mesmo sem calendário, tá? Eu acho que tô. Mas, se eu não tenho calendário, o aluno não tá dentro da aula. Porque o aluno não é obrigado a estar na aula sem calendário. E, sendo bem sincero, todas as aulas de todas as escolas, tirando uma das quatro, quando uma delas realmente mandou o calendário com os dois pés no peito e falou, esse é o calendário, ponto final, eu não quero saber. E fechou. As outras três, não. As outras três estão com o calendário pendente e eu não consigo nem lançar presença. Eu não consigo lançar nota, eu não consigo lançar nada. Eu não consigo fazer registro, eu não consigo fazer nada. Isso aqui, as portas do fim do subemestre, as portas do debate entre professores ali com uma planilha e falar do benefício, enfim, das notas e tal, tá tudo na beira do precipício e não tem calendário ainda. E as escolas falam, não, não, tá aqui nas costas. Se quando lançar o calendário, você manda as notas, tudo no sistema, aí, bela, bela, lá, você preenche as coisas, aham, se lançar o calendário na, sei lá, num dia 6 de março, março não, também março, de abril, 6 de abril. Por que eu fecho em nota em uma semana? Preencha tudo aquilo lá, 32, não, 32 turmas, mas dá umas, dá umas 15 turmas, mais ou menos, 15, 14 turmas, 15, 14 turmas, todos os dias do mês, na mão, assim, valeu, muito obrigado, tá? Gradecido mesmo, melhor amigo, BFF. Então, né, tem essa desconsideração básica das coisas, ah, faz uma gambiarra, faz uma gambiarra, mas tô estressado o cacete nisso, tô muito puto, cara, eu sou ansioso e isso me deixa muito, muito, muito puto. E eu não posso fazer nada, porque eu só posso ficar puto, problema meu. Mas voltando, culpa do sistema, culpa da nova estrutura de ensino médio, culpa dos coordenadores da gestão da escola que não conseguem fazer a droga do caso, calendário, sim, culpa deles também. Quer queira, quer não, porque uma das escolas fez. Fez. E uma escola fez quer dizer que não era impossível. Ou seja, as outras escolas têm o quê? Uma gestão mais complexa. Vou falar outra coisa. Mas faz parte, eu entendo a complexidade do sistema escolar, eu sei quanto é difícil, eu já trabalho com eles, eu sei o inferno que é aquilo. Tenho plena consciência. Mas eles vão jogar no fogo. Quem cai no fogo sou eu. Quem não vai preencher o diário sou eu. Logicamente, 10 vão reclamar para a sede, reclamar para a diretoria, reclamar para a sequim, para dar um prazo extra. Mas só para embasar aqui, então, as circunstâncias do cenário. Eu estou dando essas aulas para a parede, de propósito. Sem que os alunos sequer saibam que essa aula tem um horário. Sem que tenha coordenador. Sem que tenha... Assim, eu decidi por livre e espontânea vontade e pressão também, porque a pressão é a da própria lógica do trabalho, né? Porque você não pode dar bobeira. E nisso eu rodei em vários sentidos. Porque eu posso ter que resetar as aulas do zero de novo, porque agora sim a aula começou, né? E eu não sei se eu vou fazer isso. Na verdade, se eu vou fazer isso, eu vou fazer um negócio bem ruchado, bem ruchado mesmo. Vou jogar os vídeos anteriores para os alunos, nem que seja no YouTube, que eu tenha desgravado por azar. Eu vou jogar para eles verem. Então, a gente começa daqui semana que vem, as horas de vocês acompanhem. É projeto de vida. Não tem pressa para ver os outros vídeos. Não é encadeado. Não é como se fosse ABC. Ou A leva ao B que leva ao C. Na verdade, eu não sei se funciona. Bom, talvez. Talvez seja. No sentido de corrente. Não é uma corrente. Não precisa que a aula anterior se conecte com a próxima. Entretanto, é opcional, né? Porque a presença vai ser computada. Bom, não sei nem como contar a presença de alunos que nem sabiam que tinham aulas, não tinha nem cronograma, nem nada estabelecido. Como é que eu vou dar a presença de sua falta para eles? Os coordenadores da escola que me respondam. É a mínima ideia. Eu vou dar a presença? Não sei. Eu não quero prejudicar aluno. E prejudica da falta. E como é que eu vou fechar a nota se o aluno não tinha nem calendário homologado? Esse é um ponto para os alunos. Se você não tem calendário homologado, por que vocês levaram falta em dias que você nem sabia que tinha aula? Processo Estado. Me processa. Processo Escola. Não sei. Vocês não têm... Tem tudo o direito do mundo de ficar extremamente irritados porque vocês não foram nem avisados. Eu estava dando aula para a parede e a culpa é minha mesmo. E vocês são inocentes. A culpa é realmente do professor idiota, ansioso, que chegou aqui e começou a dar aula desvaradamente para não exonerar, para não ser demitido, para não perder a graninha do fim do mês e pagar as contas. A culpa é minha, tá? A culpa é totalmente minha. E eu vou dar a presença para todo mundo que não sabia do horário até o horário estar homologado. Se você... Eu vou dar a presença mesmo, não estou nem. Se você, por exemplo, o horário for homologado para você dia 3 de abril, você tem presença desde fevereiro, ponto final. Ah, professor, vai dar problema. Vai dar problema para mim, porque depois eu vou ter que ir lá com você. Mas eu vou proteger os alunos, porque se eu fizer isso também, eu também me protejo, né? Porque... Sacanagem, o aluno nem sabia que estava tendo aula, porque o calendário nem estava homologado. Quando o calendário não está homologado, ele não precisa estar presente. Esse é o ponto. Na única escola das quatro que eu dou aula, que tem o calendário homologado, eles estão presentes. Então... Bem, três ou quatro, né? Mas tem alguém lá. Vendo as aulas posterior, porque eu vi lá no centro de mídia, na sede, na sede que mostra que eles estão acompanhando as aulas, está visível, está provado que eles estão lá. Provado no sentido de que eles viram, o celular estava ligado. Se eles viram mesmo, eu não sei. No sentido de 40 minutos de aula ouvida, né? Alguns até estão online, de vez em quando, que aparece no meio da aula, e ouve mesmo. Ouve mesmo uma parte da aula que eu estou online. Se eles estão online, eles estão vendo. Eu pergunto se eles estão vivos, eles respondem que estão vivos, então estão ouvindo. Está suave, né? Só um minuto aí para ver se está com retorno. Eu sempre esqueço do retorno. Hoje eu acho que não vai acabar a energia, embora esteja chovendo, mas eu sempre esqueço do retorno. Turma, expansão, primeiro D, com dois. Tá, tem retorno. Vou desligar aqui. Então, só para dar essa contextualização da bagunça em que eu fui induzido ao erro, entre aspas, e cometi erro com os dois pés mesmo, porque eu queria cometer erro. Não é que é tipo assim, ah, eu vou quebrar a perna de propósito, ou vou cometer um erro de propósito. Não é essa a lógica. A lógica é, mano, eu estou no inferno, eu estou entre a panela e o fogo, eu vou fazer um prato aqui para me alimentar, mano. Estou com fome, mano. Já estou no fogo mesmo, whatever, né, então eu estou otimizando apenas o desastre, assim. Só que otimizar o desastre é um ato egoísta, eu sou um professor, eu não posso dar aula para a parede. Toda eu posso, né, porque eu estou dando na prática, né. Mesmo para uma sala que sabe que o horário está homologado, que está tudo tranquilo ali, está tudo informado, estou dando aula praticamente para a parede. Na verdade, quase sempre. Então, o negócio não varia tanto. Mas, continuando, o que eu vou trabalhar agora nessa aula de projeto de vida desse belo dia chuvoso de dia 14 do 3? Continuando, o livro do caderno do aluno, esse caderno que vocês têm em mãos aí, tem em mãos também, tem em PDF também. Onde tem o PDF, professor? Está aqui no link desse site aqui que eu vou mandar para vocês. Onde tem o PDF? Pera aí. E eu gravei tudo o meu histórico com a... com o OBS agora. Eu sou uma anta. Faz parte. Mas sabe, é tudo site com acesso. Espero que eu tenha um site perigoso ali. Aqui, ó. Nessa página aqui. Vocês são o segundo ano, né? Será que o ano... É esse link aqui, ó. Vou colar para vocês no comentário da aula. Será que alguém um dia vai ver esse comentário abandonado aqui no limbo da existência. Esse é o PDF do livro de vocês. Professor, eu não tenho celular, eu não tenho equipamento eletrônico para ver o PDF. Como diabos você viu a aula e descobriu que eu tinha mandado o link para você? Não. Faz sentido. Se você viu o link do PDF, quer dizer que você tem algum acesso. Nem que seja um acesso junto à escola, aos computadores da escola, você tem algum acesso. Então, argumento falho. Então, é isso. Eu estou aqui na aula 5, comentando essa página do livro aqui. Página 288. 288. Essa é a bela jovem aqui. É estudante. O nome dela eu não sei, mas a foto... Bom, obviamente foi tirada com o livro espontânea... Não é que palavra? Quando a pessoa permite... Esqueci. Ela deixou. Ela deixou dar uma foto. Não, ela não estaria no livro, né? Ela deve ter ganhado uma grana. Mentira. Não sei. Vou encostar aqui que as costas vão para o saco. Continuando, então, galera. A aula de hoje é essa. Página 288 em diante. O PDF aqui é o do livro didático de vocês. 288 em diante. Eu não vou muito longe, não. Talvez no máximo. Até 290. Bem no máximo mesmo. Eu não sei mesmo. Vou debater a imaginação criativa com vocês. E o texto em si é para uma abordagem mais filosófica com reflexão e conceituação. E eu estou meio de mau humor hoje. Não vou fazer muita brincadeira, não, tá? Estou mais de boas, vai? Então, é o seguinte. Situação de aprendizagem 2. Zilhões de coisas para escrever sobre mim. Zilhões de coisas. Ah, vai. Pega leve, vai. Zilhões é muita coisa, né, mano? Competências socioemocionais em foco. Imaginação criativa. Vamos debater um pouco sobre imaginação. Quando falaram para vocês a palavra, a primeira vez que você ouviu essa linda palavra do vocabulário do português, escrita no dicionário, como imaginação, que vocês imaginaram que fosse a palavra O que remete à mente de vocês quando pensam em imaginação? Vamos focar na palavra mesmo, sincero mesmo. Vamos focar na palavra. Imagem. Imagem em ação é animação. Imagem é tudo aquilo que você tem de estático, 2D fixo. Então, pensa que você tem um copo na mesa parado. Você tem imagem de um copo na mesa parado. Imaginação é a animação do copo parado em movimento no decorrer do tempo e do espaço. Digamos que tem uma luminosidade da janela, da cozinha, e essa luminosidade implica que o sol acabou de nascer. A imaginação, mesmo com o copo parado, implica que ele está no mundo e o mundo se movimenta. Quando é 8 horas, o brilho em relação ao copo e à luz da cozinha vai ser uma luz específica. Imagine uma luz aí. Usa sua mentalidade criativa e imagina uma luz incidindo sobre o cômodo cozinha. Imagina agora que é meio-dia. Uma luz bem intensa, um dia bem claro, bem abafado, com barulhos dos mais diversos. Mas não interessa os barulhos, o que me interessa é o copo parado na mesa da cozinha. Agora imagina que é 6 da tarde e que está em uma penumbra tardia onde a luz está caramelo, amarelada. E se direcionando para o começo da noite e a luz vai diminuindo. Ninguém está nessa casa e não tem luz artificial ali da cozinha. E está em um pleno breu à meia-noite. Imaginação é ter uma imagem de um objeto em seu contexto mundano, em seu contexto existencial. Se você está se imaginando, você está se imaginando através da ação da imaginação. É uma meta-palavra, auto-referente, uma meta-linguagem. Diz que você, ser vivo, consegue agir ao pensar. Pensar ao agir. E o ponto é, o que é agir ao pensar? É interagir com os sentidos no mundo. Você percebe o mundo e o mundo te corresponde. Quando o mundo te corresponde, você age sobre ele. E você, agindo, é o próprio mundo em ação imaginativa, coordenada por pensamentos. As imagens são sensoriais. As ações são motoras. A junção da sensibilidade sensitiva puramente sensível no sentido de sentidos. Sentidos como olho, olfato ou audição. Então, junto à percepção motora direcionada da sua vida no contexto mundano, gera uma imagem em ação. A imagem em ação é a sua existência. Quando você pensa em imagem em ação, você pensa em racionalidade de cognição e pensamento. Quando você pensa em racionalidade de cognição e pensamento, você pensa em você interagindo e discriminando criticamente as relações junto às experiências no mundo. Quando você pensa isso, você está sendo ativo. Quando você está sendo ativo, você está sendo criado. Quando você está sendo criado na atividade intensiva, de vontade, junto a um mundo maior que te sustenta a chamada existência. Se você está sendo ativamente criado, você está tendo criatividade. Uma criação ativa, uma criação ativa, uma criação responsiva. Uma criação que transforma o mundo. Toda criação que transforma o mundo é criativa. Ela cria ao agir sobre o mundo. Então, você tem uma imagem sensorial, ativa junto à motoridade orgânica do seu corpo físico, criando ao moldar o mundo material, o mundo existente, ao seu redor, agindo sobre o mundo criativamente. Isso é uma imaginação criativa. A pergunta é, existem pessoas humanas que têm ou não têm, no caso, ausentes, completamente ausentes, de imaginação criativa? A resposta única e literal é não. Se você é um ser humano que se comporta e percebe a natureza, e você está vivo e tem um cérebro, mesmo que seja um cérebro deteriorado, dificultado, com sentidos limitados, com ações ou mobilidade limitada, com o intelecto ou organização limitado, ainda assim, se você está vivo e você é um ser, no mínimo, existente, no sentido de organicidade que se move, organicidade que está respirando, você é criativo. Você está transformando o mundo, sim. Com o seu pulmão, você está transformando o oxigênio em um gás carbônico. Criação. Ação sobre a criação. Gás carbônico se transformando do oxigênio. Entenderam a lógica? Não existe isso de hierarquia e imaginação criativa. Todos somos imaginativos. Imaginativos no sentido de que nos movemos como um corpo, entendido como um corpo de ser vivo, corpo humano. Nos movemos aonde? Exatamente. Na ação mundana, através da sensibilização da ação mundana. A sensibilização da ação mundana nada mais é do que a nossa capacidade de perceber o mundo através dos nossos sentidos, através das nossas emoções, através do nosso intelecto. É uma grade que junta todas essas três pontas. Esse tripé de sensitividade sensorial, sensitividade emocional e sensitividade intelectual é o que chamamos de cognição. Beleza? Então, temos aqui imaginação criativa. E o texto que versa sobre isso mesmo. O diário de práticas e vivências é um caderno de anotações pessoais utilizado por você durante a construção do seu projeto de vida. A ideia é você ter um diário, um caderno de bordo, um caderno separado. Pode ser um caderno de escola mesmo. Não precisa ser um diário caro e pomposo, comprado em lojinha de, sei lá... É... O nome das lojinhas que vende matéria escolar? Caramba, esqueci. Não sei mesmo. Uma lojinha que vende diário. É... O nome das lojinhas de matéria escolar? Papelaria. Papelaria. Não precisa comprar em papelaria. Nossa, eu tô velho. Tô ficando com uns lápis de memória terrível. Enfim, projeto de vida é pra você anotar o seu percurso em um diário de bordo. Você sabia que é importante ter um diário como esse? Você está falando que é importante. Eu não sabia. Meu diário de bordo é minha memória e ela é fraca. Eu esqueço coisas, mas não esqueço coisas. Essas importantes eu lembro, não sei porquê. Enfim, é importante, diz o texto. Se o texto é um texto autoritário, no sentido de poderoso, no sentido de um adulto que escreveu e o adulto sabe das coisas, então segue aí e anota no caderninho, tá? Porque além de ajudá-lo a se conhecer melhor, o seu diário vai ajudar você a conhecer você melhor mesmo, pode tornar-se um grande mapa. Mapa é desenho de fronteiras. Mapa sobre as suas conquistas e erros. Se você anotar no seu diário as suas conquistas e erros, ele é uma espécie de diário de bordo. Na prática, é um mapa, um registro dos seus erros e acertos. Óbvio, né? Mas tudo bem. Sendo uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal. Como é que você aperfeiçoa-se, ou melhor, a si mesmo, através do seu diário de bordo? É uma memória externa. É uma memória externa. É quando você tem uma foto vergonhosa, e você sabe que você nunca mais vai passar por aquela situação. Tipo, você é bêbado dando PT e seu amigo tira foto. Você fica traumatizado. Então você se evita ao máximo beber e dar PT pra tirarem fotos constrangedoras de você de novo. Não tenho fotos assim, por sorte, embora tenha dados PT violentos já. É uma ferramenta de aperfeiçoamento pessoal. Por quê? Porque você consegue usar aquilo como registro de identidade, de percurso pra você perceber os êxitos, as possibilidades exitosas e os fracassos, as possibilidades de não eficiência na resolução de conflitos. Se você tem um diário e conta todos os seus momentos constrangedores sobre o seu relacionamento afetivo com a sua namorada, e percebe, depois de refletir muito sobre aquele conteúdo, quando você escreveu o diário, você estava abalado emocionalmente, e relembrando aquilo, você se percebe como alguém fragilizado no momento e cometeu equívocos grosseiros em relação ao seu parceiro, no começo do término. Então você pode aperfeiçoar você mesmo como entidade amorosa, uma entidade afetiva, para nos próximos relacionamentos afetivos que você tiver com os outros parceiros que você tiver em vida, você não cometer os mesmos erros. Isso o diário te ensina a ter experiência de um percurso e registro, o qual, se você dependesse apenas da sua memória, pode ser que você esquecesse completamente e se repetisse ao cometer os mesmos tolices no relacionamento seguinte, ou seja, você se tornar uma pessoa que vai levar um belo de um relacionamento horrível pela frente porque não aprendeu com as consequências dos anteriores. Então a lógica é essa. Além de ser uma forma de valorizar os seus registros. Valorizar quer dizer que você dá uma espécie de literatura, uma espécie de poesia para a sua própria vida. É um registro um tanto quanto artístico. Um diário é uma coisa muito íntima. É uma coisa onde você fala a verdade para si mesmo. Onde você enfrenta o mundo e ao mesmo tempo registra o mundo e o que o mundo fez com você. E o que o mundo fez com você é um aprendizado. Então é um valor intrínseco do seu processo de amadurecimento. Particularmente, eu acho que vale a pena fazer um diário dos mais diversos. Aqui é um diário do quê? É um diário do projeto de vida. É projeto de vida. Não é um diário do namoro, não é um diário dos videogames, não é um diário dos mangás que você leu, não é um MyAnimeList. Quem conhece MyAnimeList sabe do que eu estou falando. Não é o seu... Sei lá. É a rotina... Sei lá, mas tem diário para tudo no mundo. Mas enfim, é o diário da vida, do projeto da vida. Beleza? Aí tem a foto da jovem aqui, que eu não sei quem é. Ah, a mulher negra, né? Mas eu não sei o nome dela. Bom, não tem o nome dela aqui. Infelizmente, ela é uma pessoa anônima, mas tudo bem. Uma jovem estudante. Com um café que parece bom. Esse café é da hora, hein? A foto foi ensaiada, né? Eu deram o café para ela. Tem uns lanchinhos aqui também. Tem umas plantinhas no fundo. Logicamente, é uma foto extremamente artificial. Mas a pessoa é real e vamos dar um bônus para esse sorriso bonito, vai? Continuando. Além dessas explicações, imagine se um dia alguém lhe pedisse ajuda para atender... Atender, velho. Só que dislexia maldita. Além dessas explicações, imagine se um dia alguém lhe pedisse ajuda para entender como se constrói um projeto de vida. Ou seja, um amigo, um irmão, tipo assim... Tio, tio, tio. Irmão, irmão. Me ajuda aí, eu quero construir um meu projeto de vida. Assim como você quer construir uma pipa. Aliás, pipa é divertida. Se vocês quiserem fazer... Quer dizer, tanto que eu não tenho o serói na linha, né? O serói na linha não é legal. Você vai ensinar para alguém a fazer o diário, tá? O diário de práticas vivências seria como um recurso valioso para isso. Ou seja, você já tem ali um cronograma de experiências, um lado material, um astro material de realidade de registros. Esses registros eles fazem o quê? Eles consolidam que, pelo menos, os registros funcionam. É um recurso de registro. E o texto de pergunta? Não acha? Pois é. O diário de práticas vivências é como um diário de bordo de um mergulhador. Eu não sou meu mergulhador, eu não tenho a minha ideia que é um diário de bordo de um mergulhador. Nele, podem ser registradas informações de um computador de mergulho, como equipamentos utilizados, pressão das temperaturas no início e fim do mergulho. O que é pressão das temperaturas? Assim como o local de exploração do mergulhador. Podia ter dado um exemplo mais prático, né? Acho que ninguém aqui mergulhou. Você já mergulharam alguma vez na vida? Põe aí nos comentários se alguma vez você mergulhou em algum lugar. Mergulhar com equipamentos, no mar mesmo. Não esses mergulhinhos de laguinho, não vale. Ou brincar de se afogar na banheira, não vale também. Mas é... Não, mergulho de verdade. Então não tenho a minha ideia disso aqui, né? Totalmente novo pra mim. Eu já vi uns animes de mergulho, mas eu não lembro nada disso. O nome do anime qual era mesmo? Era um anime muito bom, cara. Era com A. Esqueci o nome do anime. Caraca, mano. Adoro anime. É da mesma autora que fez... Eu vou esquecer o nome do anime. Aria. Aria da Animation. Aria da Animation. A mesma autora fez um anime de mergulhadoras. Adolescentes. Recomendo de verdade. Eu esqueci o nome do anime agora. Rico. Tá no meu YouTube esse negócio. Eu fiz até um review dele. Jesus, meu memória é muito ruim. Tô com tanta vergonha que eu vou até procurar. Há um tempo aí, o OBS, eu vou cortar a gravação de tela só pra ver o anime, pra não mexer no... Eu gravei coisa errada da outra vez, ó. Não vou gravar de novo coisa errada já. Vamos ver o nome do anime. Pergunta. E se não achar o nome do anime? Vamos ver. É má. É má, é má, é má, é má. Não, amatsu é outro nome. Amanchu. Amanatsu é um outro anime. Eu conf... Amanatsu é um outro anime que eu fiz review. É Amanchu, tá? O nome do anime é Amanchu. Agora o pessoal do B.S. já pode voltar aqui. Mouse aí. Só pra vocês não ficarem cutucando ali nas minhas curiosidades. Amanchu. Amanchu é um anime de mergulhadoras, tá? E ele explica várias coisas importantes sobre o registro diário de bordo de mergulho mesmo. Mas eu não lembro ao certo. Mas voltando. Essas informações, apesar de básicas, fornecem condições para anotações complementares. Como o que foi visto durante a missão. Embaixo da água, um monte de peixe. Só isso que você viu. O que se sentiu. E quais foram as ideias após o mergulho. Aí já é um registro de sentimentos de relato, né? Relato de mergulho, né? Sentiu após o mergulho. Por exemplo. Ou seja. Além de evidenciar um contexto. O diário de bordo traz informações valiosas para um próximo mergulho. Ou seja, ele está evidenciando aí a sua realidade passada. As suas experiências e a sua acumulação de vida. Mas ao mesmo tempo ele também serve como um ponto de partida para você ter já uma... Uma estrutura de êxito para próximos mergulhos. Você não vai cometer erros, equívocos ou atropelar-se em movimentos pontuais. Porque você já está vivido, vivenciado sobre isso. Então é informações valiosas que o seu diário registra mais do que a sua memória. A mesma coisa é o seu diário. Ele apresenta informações que podem ser utilizadas em outras situações da sua vida. Você pode usar esse diário como um ponto de fuga. Para que você construa outras situações positivamente. Ok? Beleza. Seguindo então. Em linhas gerais, o registro é uma coleção de experiências que podem ser revisitadas a qualquer momento. Como as informações que você tem registrado no seu diário de práticas e vivências. Isso é, bem interessante quando se torna uma prática prazerosa de escrita. E por isso que essa aula é um convite para que você registre tudo o que tiver vontade sobre você no seu diário de práticas e vivências. Vamos começar a fazer isso. Principalmente você precisa apenas de papel e caneta. Tinha vontade de escrever? Ele pergunta. Não, eu estou contador, me isso sim. Mas, vamos lá, vai. Então, tem alguma coisa útil aqui nessa página e um parágrafo que ficou ali para além dessa dica de faça um diário? Seja sincero com vocês. Isso aqui serve para alguma coisa. Bom, a única coisa que eu estou lendo numa página inteira é faça um diário. Aí ele fica justificando o diário por frases e frases. Será que o diário é a coisa mais central da vida de um ser humano? Será adolescente nessa fase? O que vocês precisam realmente é um diário. Voltando para a imaginação criativa. O que vocês imaginam no seu cotidiano? Vocês estão fazendo uma elaboração aqui de uns 17 minutos para matar essa primeira aula, para ir para a segunda, para continuar o terço na segunda. O que vocês imaginam para vocês, quando vocês são seres sociais, em um percurso de conflitos ou de inserção em um mundo adulto, em um mundo cheio de responsabilidades e cheio de pressões, as pressões, elas forçam você a sobreviver, a se adaptar e a se, a certo ponto, adequabilizar. A palavra rio, adaptar certo, né? Elas ensinam você a estar preparado para o inevitável, né? Inevitável no sentido de que você está já com a experiência acumulada para sobreviver a uma grande violência que vai acontecer com você. O ponto é, você existe em uma sociedade violenta, ela tem um monte de regras, um monte de hierarquias, um monte de tonalidades. Tonalidades é uma boa palavra, tonalidades infinitas. E você, como agente existencial na sua imaginação, ou seja, no seu corpo físico, na sua criatividade, na sua criação da sua realidade, como você consegue superar esses desafios? Não é só fazer um diário, tá? O diário, ele não é... Depende muito da... É que nem você ter, por exemplo, uma faca. Uma faca, ela serve para muitas coisas, mas é tipo assim, eu tenho uma faca. Posso cortar carne, eu posso cortar vegetal, eu posso furar alguém, eu posso remessá-la na parede, eu posso cortar fio de energia com a faca, eu posso matar um animal inocente. A faca é versátil, depende de como você usa ela. A mesma coisa com o diário, não adianta nada falar, tem um diário. Serve um diário. Não adianta registrar as coisas. Tudo bem, para ler depois. E daí? Vai devagar. Adianta você ter apenas um registro? Não. O registro serve para você se expressar, tirar o peso do coração, tirar o peso da mente. Até certo ponto, se entreter um pouco. Mas... Olhando para frente, os grandes pensadores, será que eles tinham diários? Por que eles vão usar o diário? Será que o diário é uma ferramenta tão essencial, fundamental, que consegue construir a sua realidade? Otimizando ela no seu futuro, será que ela realmente abre portas ou caminhos? Ou ela é norteada? Eu acho que, em parte, ela parece ser norteada. Eu estou vendo isso aqui, eu vendo esse texto, estou falando, cara, tudo bem. Projeto de vida, meus diários. O que eu vou fazer com isso? O diário não é a ação. O diário é o registro. A ação é o que eu faço na natureza, é o que eu faço na vida. Eu nunca fiz um diário para ver que vestibular vai prestar. Eu fui lá e prestei o vestibular. Eu nunca fiz um diário para ver qual fora eu ia levar. Eu levei o fora. Vários, na verdade. Eu nunca fiz um diário para, sei lá, descobrir qual anime que eu ia ver. Ah, tem um anime list, ali, animes pretendidos. Eu não, eu vou lá, guardo ele numa... Na minha memória, num... Talvez eu baixe ele, talvez eu guarde no HD, ou um registro num bloco de notas. Mas, realmente, é um diário isso? Ele está me fomentando a ver esse anime? Sabe cantar um pouco o quarto? Deixa eu mexer mais para cá. Não, também não vai dar. Então, vamos mudar a cadeira para cá. Então, será realmente que esse diário, ele consegue construir uma materialização? Olha, é uma ferramenta interessante. Mas, eu tenho minhas dúvidas quanto à eficiência dele. Porque, o que conta mais na eficiência da ação, não é o diário. O diário é apenas um lembrete. É um estupim, talvez um estupim. Mas, quem age é você. Então, o ponto é, eu, ser ativo, ser criativo, como eu consigo controlar a minha emoção? Como eu consigo controlar a minha ansiedade? Como eu consigo controlar as minhas... Meus conflitos na sociedade? Para que eu, como indivíduo, dentro desse contexto social, consiga, através da minha ação, transformar criativamente a minha realidade. O diário, ele vai registrar a transformação da minha vida? Ele é resultado, ele não é princípio. Ele é resultado que pode vir a o quê? A se tornar um encadeamento estratégico. O que é um encadeamento estratégico? É experiência registrada para que eu consiga relembrar estratégias e criar novas estratégias baseadas em fatos e informações do registro como suporte. suporte, suporte, mas a premissa não é o suporte. Ele é um suporte que exige que você já esteja motivado a construir um futuro. Então, vocês, alunos, nesse caos chamado sociedade, nessa angustiante realidade contemporânea, de muitos jogos de forças, privilégios, fraquezas, desejos, impotências, rancores, sem necessariamente anotar essas coisas no diário. O que vocês acham? Qual a potência que vocês têm para transformar seus objetivos imediatos, os mais curto prazos, em realidade? Não pense em objetivo médio nem longo prazo. Pensa os curtos prazos. Digamos assim, a coisa mais imediata que você pode satisfazer na sua vida. Nem que seja, sei lá, comprar um sorvete. Tenho dinheiro para comprar um sorvete. Eu vou comprar um sorvete. Eu quero que você pense nisso. Agindo para concretizar um sonho, concretizar um objetivo. Ah não, meu sonho não é comprar um sorvete, é juntar dinheiro para comprar um tênis. Não é uma coisa imediata, tem que juntar dinheiro. Planejamento. Dinheiro vem da onde? Estratégia. Adquirir a fonte de renda. Minha mãe é uma das fontes de renda. Meu pai, meu responsável, posso ser tio, posso ser irmão. Minha fonte de renda. Minha fonte de renda tem um limite, uma natureza, uma circunstância. Como eu consigo requisitar renda, no caso dinheiro, dessa fonte para conseguir juntar os poucos ou uma massa de dinheiro, um montante de dinheiro adequado para eu comprar um tênis? Essa fonte de renda me deve alguma coisa? Eu tenho que fazer algum trabalho? Tipo, limpar a casa para ele? Ele está... Ele gosta demais de mim ao ponto de não cobrar nada em troca? Mimado, no caso, você é mimado? Palavra é essa. Não, a fonte de renda, a fonte de renda não é um familiar, a fonte de renda, já estou adulto, já tenho 18 anos, eu consegui com o meu próprio esforço e trabalho. Onde você pode se aplicar no trabalho? Quem vai te contratar? Como é que você vai se portar? Quais os requisitos mínimos para esse trabalho? Ou seja, você tem o estudo mínimo, você passa nas provas de aptidão? Você consegue fazer uma entrevista? Você vai aguentar o tranco trabalhar nesse serviço aí por um longo tempo para conseguir juntar dinheiro para comprar um tênis? Então, tem todo um percurso. O projeto é mais ou menos isso, é você entender os pontos de transformação da realidade. O que são os pontos de transformação da realidade? São os pontos de pressão, onde você exercer pressão faz com que a realidade desdobre-se em resultado. Se você exercer pressão sobre uma procura de emprego e você conquistar a procura de emprego, a transformação da realidade é o dinheiro. Se você exercer pressão sobre a sua mãe ou seu pai e transformar o seu pai ou a sua mãe em pessoas generosas, o desdobramento é o dinheiro. Se você exercer pressão sobre um adulto genérico ali, que tiveram trabalhos específicos para aquele adulto genérico ali, que seja, sei lá, um contratante, não somente um trabalho, mas um bico, né, no caso, e você conseguir efetivar esse trabalho adequadamente, você também consegue, como recompensa, fontes monetárias. Se você quer comprar um tênis, você precisa de fontes monetárias. Ou não, você pode ganhar de presente também. Então, você precisa de estratégias para ser bem visto, bem quisto, pelas pessoas que podem vir a dar um tênis de presente para você. Se elas quiserem dar um tênis para você. Pode, novamente, ser a família. Mãe, pai, tio. pode ser um amigo, um amigo, um grande amigo, que quer dar um tênis para você de aniversário. Pode ser a namorada, namorado. Pode ser um completo estranho. Estranho, não um completo estranho de dar um tênis. Uma doação, nesse caso. Uma doação de um brechó, menos usado, quem sabe. Pode ser. Mas continuando. Então, o ponto é, o que interessa para você é entender o seu objetivo e pensar sobre a efetivação possível desse objetivo. Se for um objetivo muito pontual, a complexidade é baixa. Se for um objetivo mais longo prazo, a complexidade aumenta, ela aciona, ela geometriza. Por exemplo, o meu objetivo é ser médico. Seu projeto de vida. Longo prazo. Não é mais médio, curto prazo. Eu falei para você pensar em curto prazo. Médio que é longo prazo mesmo. Eu não entendo nem como ser médio. Ok. Meu objetivo é ser uma coisa. Meu objetivo é conquistar algo. Qual a dificuldade, socialmente falando, de conquistar esse algo? Esse é o X da questão. Da onde eu vim, para onde eu quero ir. Qual o meu tabuleiro? Qual o meu recurso material, intelectual, emocional para construir a estrada? Para construir a realidade. Realmente construir a realidade. Eu dou conta de ser um médico no sentido de que vou ter que passar no vestibular ou pagar uma faculdade. Com que dinheiro eu vou pagar a faculdade? Com que como eu vou prestar o vestibular e passar no vestibular? Esse é o ponto. Para mim, passar no vestibular, eu preciso saber quantas matérias. E bem quantas matérias. Para mim, estudar essa matéria em específico, eu preciso estudar quais períodos dela. qual a abrangência de conhecimento que eu tenho que ter para aglutinar esse conhecimento. E a metodologia de estudo é funcional ou ela é apenas largada? Ela consegue trazer resultados ou ela apenas é um fingimento? Tem vários detalhes que eles densificam o resultado. O resultado e o objetivo é passar no vestibular como um meio do caminho para ser médico. Você vai ter que pensar a longo prazo. E se eu passar no vestibular e não tiver dinheiro para eu manter na faculdade? Então você precisa de uma renda ali, uma bolsa, talvez, um trabalho. Você tem que pensar em N fatores. Fatores complexos mesmo. Tipo assim, a faculdade que eu passei é lá em um lugar longe. Eu moro no interior e ela é lá na capital de uma cidade de um capital e um estado. Como é que você vai chegar lá? Como é que você vai morar lá? Será que você consegue uma república? Como é que você vai entrar em contato? Com quem você vai entrar em contato? Você vai resolvendo isso no dia a dia. São problemas imediatos. Problemas médios e curto prazo. Normalmente curtíssimo prazo onde você tem que dar conta de um recado para conseguir uma estabilidade na sua cognição, na sua consciência para a partir dessa estabilidade você conseguir ter um horizonte de realização subjetivo. No caso, ser médico. Eu encostei porque comi um sono. Foi mal aí. Enfim. Vou ter que ligar aquele ventilador que está horror esse quente aqui. Até que uns minutinhos eu ligo. Tenho cinco minutos de aula ainda. O ponto é, uma jornada é uma teia e a teia gera um monte de efeitos colaterais dos mais diversos. Esses efeitos colaterais são efeitos não necessariamente controláveis. Muitas vezes eles são maneiros ativos, podantes, destrutivos ou dispendiosos. Recurso que você investe é um recurso perdido, não é um recurso que volta. É um recurso que, por vezes, é caro demais. O preço que você paga é muito alto. O preço alto na sua sobrevivência. Mas, voltando. Então, você, seu objetivo, ele tem que ser um objetivo a longo prazo? Não necessariamente. Você pode ter objetivos a curto prazo? Pode. Pode ter objetivos a médio prazo? Também pode. Mas, o central não é isso. O central, dada a fala, dessa elaboração desse texto inteiro, dessa primeira página, da segunda página também, é você criar um registro ao mesmo tempo e fundamentalmente enquanto você está transformando a realidade. Jamais um registro sem transformar. Não é uma espécie de novela, livro de ficção. Porque, se você fizer um diário onde você não fala da realidade da realidade presente, do crônica do dia a dia, mas sim de uma utopia possível, você está falando de pura ficção. Então, é isso. É um livro literário. Nesse sentido, seria um livro literário. Mas, voltando. Observe o seu contexto. Qual a renda da sua família? Qual a sua própria renda? Quais as opções de trabalho na sua região e comunidade? Quais as opções de estudo na sua região e comunidade? Faz as opções de transporte na sua região e comunidade? Faz as opções de entretenimento na sua região e comunidade? Quão perigosa ela é? Na mulher, isso tem uma grande influência também, porque varia muito para um gênero para outro o quanto você se sente ameaçado pelo ambiente em redor. Pode ser que as pessoas percam oportunidades diretas e importantes por causa dessa coloração de gênero que a gente faz. Mas, continuando e finalizando aqui. Cara, eu estou exausto. Estou exausto porque eu encostei e estou relaxando aqui. Parece que o barulhinho de chuva aqui dá vontade ainda mais da aula. Não está de parar da aula e ficar dormindo. Morra de som, cara. Nossa, mãe. Mas, voltando aqui para a reflexão para terminar essa reflexão e para o próximo vídeo. Vídeo na próxima aula e depois da próxima aula a outra aula também. Lápis de memória. Esse é o ponto central, pessoas. Vocês precisam construir as suas ações proativas no mundo com intenção de transformação, mas uma intenção respaldada em uma compreensão das consequências. E você ter o diário é o registro do quê? O registro das coisas que dão certo e dão errado. Se você ter um registro das coisas que dão certo e dão errado, na próxima vez que você for ativar alguma coisa que é repetitiva e você sabe que é meio que mecânica, você já tem algum tipo de base para não cometer esse erro de maneira estratosférica. Você pode diminuir a intensidade do erro. Você vai cometer o primeiro erro 100%, o segundo erro pode ser 80%, o terceiro erro pode ser 60%, o quarto erro pode ser 40% e o quinto, sexto erro até um ponto e você não erra mais. Então, você vai amenizando o erro, se efetivando, se profissionalizando digamos no êxito. Esse êxito ele gera também respostas mais complexas. Essas respostas mais complexas geram uma cadeia de eventos. Essa cadeia de eventos faz o que contigo? A sua realidade como um todo, conquistar os objetivos pontuais, conquistar os objetivos a médio e longo prazo, às vezes não. Mas de um modo ou de outro você tem uma consequência de responsabilidade das suas ações no mundo. Você age no mundo de maneira responsável e criativa e de maneira humana. Mas sempre de maneira mais consciente possível, sabe? E essa é a lógica desse texto. Então, para que um diário de bordo? Para que esse autoconhecimento, essa criatividade? Para que imaginação criativa? Para você fomentar as suas ambições, para você estruturar a sua cadeia de relações de materiais, de coisas assim, recursos, para você otimizar a produção de resultados, e esses resultados conseguirem angariar de fato o resultado final mais agressivo e mais amplo que seria o quê? A utopia da sociedade onde todos viveriam juntos. Ninguém teria problema com ninguém. Onde todo mundo atoraria todo mundo e seria uma sociedade bacana. Na prática é bem difícil essa sociedade. Mas a utopia está aí para isso, para sonhar a cola. Então, galera, agora vou fechar a aula aqui. Daqui um pouquinho eu vou dar uma bebe água e levar o ventilador. Daqui uns minutinhos, na verdade um minutinho e pouco, eu começo a segunda parte. Aguenta o tranco aí que a gente já volta, beleza? Então, follow aí. A Dobs continua, tá? Só quebrar isso aqui. Também tem que levantar e eu vou tirar o microfone. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando aqui então, OBS, microfone, lapela. Só me ajeitar aqui e começar a nova sessão. Segunda metade da aula, da quinta aula. Dia, projeto de vida, imaginação criativa, parte 2. e aí, parte 2. Como eu estou bem, eu dei uma relaxada e quando eu relaxo, o sono vem com os despeços. Como eu tinha um grande erro de relaxar na cadeira. Se eu não relaxar na cadeira, minhas costas vão doer, então. Tem que entrar, entre a, fogo e a panela, tem que fazer. de novo, né? Olha isso no... Viajando. É... Projeto de vida. Eu estou bem... Bem lascada em todos os sentidos. Ah, amigo. Fique... O DG, ok. Perfeito. Online já? Agora está. Online, ok. Novamente, então, a pessoa, segunda metade da aula, segunda metade, como todo mundo já sabe, ela dura um pouco menos. A dura... Se não me engano, 40 minutos. Mais curta. Para dar uma hora e meia total de aula. E... Continuando aqui o texto. Nesse período de vida, eu vou falar um pouco da... Da página aqui de registros, né? É a página 289. Talvez eu vá até as atividades da 290, da 239 também. 289 e 290 tem atividades lá no fim. Vamos passar as atividades para vocês. Poderem efetivar, em casa, um dia, quem sabe. Ou nunca. Também é essa a possibilidade. Mas estou aqui. Espero que não esteja monótono demais na minha aula porque eu estou com sono. Quando eu fico com sono, eu fico letárgico. Quando eu fico letárgico, minha aula ficou horrível. Claro que na hora que estou dando aula presencial, a letargia é substituída pela adrenalina e pela insanidade de uma sala de aula, né? Fora ela exista. Mas quando eu estou nas minhas casas, com barulhinho de chuva no fundo, com um climazinho ameno, meio que temperatura morna assim, de vapor da água. Um pouco sonolento, na verdade, bastante sonolento. Por causa que, não sei porque eu tenho sono tarde, acho que é por causa do almoço, né? Você fica sonolento. Relativamente sonolento. Cansado de verdade, porque você fica cansado mesmo. Faz parte da vida. para não pegar no sono e não dá migué, né? Minha voz fica meio embargada, né? Mouse aí. Então, aqui, essa página aqui, com essa nova imagem aqui. Vamos ler já na atividade 1, registro de mergulho, tá? Depois respondo a galera aí do WhatsApp. Tem um monte de mensagem acontecendo, mas eu não posso, estou no meio da aula. registro de mergulho. Registro do mergulho. A seguir, você encontra um passo a passo para a construção do seu diário de práticas de vivência. Pode ser utilizado sempre que quiser. Registrará algo sobre você. Veja as orientações para a construção das narrativas, suas narrativas. Tem um globo ocular no meio do mar. Cara, que coisa medonha, mano. Ok, então. O que registrar? Eu não queria estar dando essa aula, cara. Eu acho muito intuitivo essas aulas para o colegial, cara. Segundo ano de ensino médio, cara. O que registrar, mano? É, ele é foda falar essas coisas nessa parte. Então, galera. O diário de práticas vivências é para registro de tudo o que você acha importante, ou achar importante anotar sobre você. Tudo o que você vê que é central e essencial no seu corpo, na sua vida. Seu comportamento primordialmente, na sua interpretação da realidade. É interessante você saber essas coisas. Caso você não for uma pessoa boa de memória, ou uma pessoa que é muito imediatista, carpe diem, vive, esquece, segue em frente, é útil ter um registro das suas trapaças, das suas gambiarras, das suas experiências mesmo. Nossa, eu estou cada vez mais dentro de baixo na cadeira. Das suas experiências mesmo. Os mangás são bonitos, né? Enfim, das suas experiências mesmo. O ponto é, você ainda não adquiriu essa prática de escrita, essa prática de diário? Tenta adquirir. Assim, como você não aprendeu, não percebeu ainda o quanto ela pode ser potente para as suas descobertas e construção do seu projeto de vida, tenta descobrir o quanto ela pode ser potente para a construção do seu projeto de vida e descobertas também. Descobertas e construção do projeto de vida. É interessante fazer esse diário? De acordo com a atividade, sim. Como eu disse, eu acho ambíguo. Não acho uma coisa tão, assim, essencial, central numa construção de... aplicação de vontade, sabe? Aplicação de desejos. Eu acho que... não sei, cara. Estou na dúvida quanto a isso. Deve ter abrido o PDF aqui para você estar acompanhando com o PDF, né? Poder compartilhar o PDF. Sou meio burro, esqueci quanto eu tenho de compartilhar o PDF. Vou cortar o OBS que rapidão já volto. Esqueci o PDF. Se eu falo que tem o PDF, se eu... se eu estou com ele no computador, e eu simplesmente menosprezei que eu poderia estar usando o PDF como compartilhamento de tela para vocês poderem visualizar as aulas em tempo real junto comigo vendo o PDF. Claro que o PDF está em algum lugar aqui. Acho que sei onde está. É, achei. Deve ser segundo aí. Deve ser segundo. Estou segurando o livro na mão. Tem um peso muito irritante o livro na mão. Pessoal aí que está no OBS, no YouTube, galera, mouse aí. Estou muito letárgico, né? Já chega lá. Na altura de vida, eu não ia precisávam. Tchau. 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 Achei. Revançou bastante já, hein? Nesse livro aqui. Aqui está onde eu tenho que ler o texto, senão eu estava só coisando. Agora vou ligar o OBS de novo. Desculpa, eu estou muito cansado, cara. Estou completamente só o pó. Vou compartilhar com vocês para não passar eu tirado aqui na cadeira horrivelmente cansado em tédio mortuário. Não, filho, é outra. Agora sim. Tá, cara sem livro didático, temos aqui o PDF, enquanto ele torna ainda mais preguiçoso que na cadeira. Bom, o importante é começar aqui, vocês podem ver aqui, bom, o importante é começar, mesmo que isso pareça algo que você não esteja acostumado a fazer, ou seja, o importante é começar o diário de bordo, o diário sobre o registro do projeto de vida. Segundo, não se preocupe em escrever bem com regras gramaticais e coisas do tipo, ou seja, é seu diário, o problema é seu, a metáfora é sua, a linguagem é sua. Saiba que escrever bem é algo que pode ser aperfeiçoado até mesmo pelas pessoas mais experientes, ou seja, as pessoas experientes fingem que sabem escrever bem e fingem que são donos do poder e donos da verdade, e daí nisso você acredita e tenta copiá-las. Mas a realidade mais brutal da realidade do completo da existência é que as pessoas que pensam que sabem alguma coisa não tem poder nenhum sobre a realidade, falando sobre a sua escrita de qualidade melhor ou pior que a outra escrita. Então, aperfeiçoado até pelas pessoas experientes e coisas como os escritores, ou seja, dá para você apreciar, apreciar não, dá para você aperfeiçoar. Aperfeiçoar até mesmo mesmo se você for tipo um escritor renomado, um grande poeta, um grande literatúrgico, literatúrgico existe, literato, um grande literato, não é que você seja Deus, cara, você ainda pode mudar a escrita e aprimorar a escrita, beleza? então a pauta da lógica desse texto é esse. Onde eu estou? A gente vai... Uma pergunta, será que o pessoal da... As caminhões estão sabendo que... Nossa, que racionalatório, peraí. Eu não pensei na... Na... Numa coisa importante para mim aqui na minha sala de aula, sabe, ó. Minha vida. Deixa eu ver como... Nossa, deu um... Perdão, pessoal, superdão, eu vou recomeçar aqui de onde eu estava. É uma perdida feia aqui, nossa, dá uma piscada também, mano, tá louco. Posso dormir dando aula? Cara, não posso dormir dando aula. É feio, é feio demais. Jogar água na cara? Não, não vou, mas é feio demais. Tá perdida com as costas, não vou acertar acordar. Então, seguinte, ó. Aperfeiçoando as suas interpretações e vivências das suas experiências. Pessoas que escrevem bem, que já têm uma grande experiência, mesmo assim, elas podem melhorar. Tem um certo... Utopia nisso que eu não me irrita. Por exemplo, você pega o cara que é o mais rápido do mundo, o cara que faz 100 metros rasos em 7 segundos. Será que ele vai fazer 100 metros rasos em 5 segundos? Em 2 segundos? Não, ele não consegue, tem um limite. Então, o limite da perfeição do escritor, qual é? Tem um limite. Então, não tem essa de ah, vou em perfeição do inteiro. Esquece, isso é bobeira. Também não faz sentido o paranoia eterno de ficar treinando, de ficar aperfeiçoando um negócio ad infinito, que lógica essa. Quem que é o insano que vai ficar trabalhando com as coisas paranoicamente assim? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Mas, enfim, eu respeito a tendência que se queira aperfeiçoar as coisas, mas... E quem tá falando? Tá falando do diário, cara. O diário é aquilo que vai ajudar você a aperfeiçoar as suas próprias práticas em ações criativas e imaginativas no mundo. Então, a lógica é essa. Ele fala que saiba que escrever é algo que pode ser aperfeiçoado. Ok, pode ser aperfeiçoado por pessoas experientes como escritores. Pode sim, mas calma lá, calma lá. Portanto, a dica número um é comece a escrever de qualquer jeito. Peraí, também não, de qualquer jeito é zoado, faz um escrito razoável. É assim que você vai encontrando prazer na escrita e isso se tornará um hábito. Ele quer que você aprenda a escrever gostando de escrever, fazendo registros porque você se torna um hábito, um hábito mecânico, um hábito cotidiano, uma coisa tipo, pra quem é adolescente, é como ver um anime, uma coisa que você todo dia vai lá naquele ritual constante e consegue efetivar aquela ação. pra adolescentes que gostam de, sei lá, de bandas, de K-pop, é um hábito de consumo você estar próximo dos seus ídolos, né? Então a lógica é, você ter um diário de estudos é um hábito de estudos constantes que gerem em você o encontro num prazer em relação ao próprio estudo e registrar o estudo ou registrar, no caso, o projeto de vida, o percurso do seu destino, da sua ambição de destino. A lógica é essa desse texto de vida. Sendo assim, tá compartilhando a tela com vocês, né? Tá assim, né? Sendo assim, imagine que escrever não é apenas registrar uma associação de fatos da sua vida. É refletir sobre a sua trajetória. Ele quer que você escreva pensando sobre o mundo e não apenas pôr no palavras mecânicas, né? Você pensar, ser crítico, analítico, por sentimento e emoção e não apenas um negócio estritamente numérico, sabe? Umas coisas mais humanas. Ele quer um pouco de vida no seu registro. É bom também, porque se você fizer um negócio muito mecânico é uma coisa estranha também, né? Então, imagine um registro nesse caso aqui com coisas bem boladas, falando das suas experiências amorosas, experiências afetivas, experiências profissionais. Como o seu destino, o seu futuro vai se concretizando através desse percurso que vai sendo registrado, né? O registro é apenas o quê? É apenas uma retomada, mas ele é uma retomada que ele exige que você esteja se manifestando e agindo sobre o mundo. Não pode tentar fazer com que o registro seja a ponta de lança da realidade. Ele é apenas uma consequência da realidade. Só isso. O registro, no caso, o diário de bordo, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Eleger o que é importante para ser registrado entre suas vivências e expor as suas reflexões conforme suas experiências. É refletindo sobre o mundo, sobre a sua... cotidiano, né? Cotidiano do projeto de vida, no caso. Este prescrito é algo fundamental para a construção do seu projeto de vida. No geral, não são as milhões de coisas que você escreve sobre você que proporcionará autoconhecimento, conhecimento sobre si mesmo. Por que não? Pois a quantidade está intimamente relacionada à qualidade das reflexões sobre você. Você está dizendo aqui que não adianta você ter um zilhão de conteúdo. Você tem que ter conteúdo no sentido quantitativo. você tem que ter um zilhão de qualidade. Quantidade. Quantidade qualitativa. Tipo, esmero, né? Tinha um negócio agradável, bonito, bem feito. Então é isso. A reflexão lá é de acordo com o contexto e ela é jogada fora. Caso você faça ela apenas numericamente pensando em êxitos puramente mecânicos. Então a ideia é você fazer de fato com a sensibilidade, com a crítica, com a qualidade analítica, para que essa qualidade analítica reabilita num resultado positivo de tomada de consciência e tomada de ação no futuro, né? Então a lógica é essa. Então não se preocupe com a quantidade de páginas escritas no seu diário, mas sim com a qualidade. O importante consiste no que você reflete enquanto escreve. Certo central. Qual a sua reflexão interna naquele momento ao efetivar aquele registro. E assim segue. Sendo assim, imagine que você precise fazer um mergulho para buscar informação. Novamente a metáfora do mergulhador. Informações submersas no oceano. E a apresentação representa uma situação ou algo marcante na sua vida. Por onde você começaria? Respire fundo e siga cada passo. Ele está dando um passo a passo de opiniões e opções possíveis de você entender quais são as prioridades de ação para você conseguir de fato conquistar o objetivo, né? Ele fala as prioridades de ação em números aqui. Vamos ver. Primeiro a A. Comece descrevendo dados gerais. De maneira mais genérica então, né? Dados gerais. Trazendo informações como se fizesse um mergulho de reconhecimento do local. É tipo um batedor, né? Você vai lá descobre quantas árvores tem quantos guerreiros tem mas você não necessariamente interage com nada. Você apenas observa o contexto de maneira mais abrangente e ampla, panorâmica, né? Para você ter uma noção tipo assim Ah, vou ver a panorama do meu estudo vou ver qual é a minha renda se eu posso pegar um cursinho se eu faço curso de inglês ou não vou ver quais são os meus instrumentos tecnológicos vou ver qual é a minha rotina de estudo como é o tempo livre qual é o tempo que eu tenho que estar na escola tendo uma aula Essas coisas são o quê? São um panorama para você entender o quê? As dados gerais que circundam a sua própria identidade ao coexistir junto a você, né? Então a escrita pode iniciar pela identificação de datas de ambientes de pessoas, de presentes de presentes, de presentes, de pessoas presentes como você se encontra no dia é muito importante dizer suas emoções e o que sentia no dia o que você estava sentindo quais pessoas você se relacionou quais ambientes você interagiu isso é uma vivência cotidiana, tá? Segundo passo descreva a situação ou o fator que despertou o seu interesse em escrever sobre eles ou seja aqui vai ser a motivação inicial que despertou você a ter esse objetivo no caso e aí também é uma motivação que deu interesse para você descrever esse objetivo ou descrever essa vivência e um ponto central tipo assim ah, eu jogava videogame com o meu amigo e isso me motivou a fazer uma análise da história do RPG essa análise despertou em mim interesse em escrever sobre a história do RPG em comentar, por exemplo que tal personagem ele teve uma ação ali onde ele matou o vilão a sangue frio e ele era o herói da história então em toda uma circunstância que me causou uma reflexão essa reflexão me despertou um interesse em escrever sobre essa reflexão eu estou agora resenhando fazendo um resumo ou mesmo até um artigo no meu próprio diário para relatar a minha vivência inicial que foi a vivência intensa que eu tive então faça isso para, por exemplo questionar o que aconteceu para você, por exemplo registrar a sua revolta com aquele personagem ou no caso a sua revolta com aquela situação ou quanto aquilo te marcou ou não é mais ou menos essa lógica desse conceito B a C aproveite para descrever também descrever também o que você pensou durante e após a sua situação vivenciada que é para você retomar o passado através da sua experiência memorial para você conseguir relatar a situação vivenciada através de uma retomada memoriativa rememorativa você vai fazer uma descrição memorativa para ver o que você pensava antes e depois para ver o contraste do antes e depois eu não sei eu vi um filme achava que era bom depois de ver o filme eu não achei tão bom assim então antes e depois de ver o filme é uma coisa básica para você ter uma noção do que ele está dizendo aqui e por fim a D na análise da situação que você pode extrair de aprendizado e se acha que deveria o que faria diferente se você acha que deveria o que você faria diferente depois de analisar todo o panorama da sua vida de você agir criativamente agir na ação do mundo sobre a transformação das coisas em relação aos seus desejos de transformação ou seja ao seu controle a sua própria autoestima em relação ao mundo é amparada nesse sentido por um diário de bordo que é um diário de registros que garantem os seus êxitos as suas falhas e as otimizações possíveis futuras as suas novas e possíveis ações isso te garante essa análise de três quatro fatores aqui na verdade quatro que é o que você identificar os momentos antes de colocar no diário e fazer uma espécie de apanhado geral uma circunstância de como posso dizer uma circunstância de um desabafo quanto de registro mesmo registro mais que é o possível as estruturas que existiram de fato as estruturas materiais realizadas materiais realizadas que aconteceram de fato aí no segundo como a gente estava dizendo aqui era um fator de motivação explicar o que te motivou para você ter essa realidade tão circundante tão densa sobre você e na qual você está registrando e se aplicando diariamente na verdade semanalmente aproveitar para agradecer também para descrever os pensamentos descrever as emoções descrever todas as coisas que estão acontecendo na sua psique na sua alma e por fim também aproveitar de aprender a roubar coisas de outros lugares do zoom de alguém aí é um pouco estranho não sei a 4 é o umbigo mesmo você tira de um para roubar para manter você e para roubar e para dar cobre é tipo Robin Hood isso aqui então a situação é o seguinte você vai lá e rouba um registro de conhecimento de um indivíduo esse conhecimento te pertence e nisso você faz o que? você pode propagá-lo de maneira diversa expandir essa especialização para a coletividade aumentando o que? a eficiência da sociedade a eficiência do que? do governo é a eficiência da sua realidade através dessa vivenciamento do vivenciamento horrível esse aprendizado e você desenvolveu no decorrer desse interesse eu estou falando aqui mais para o segundo né então desse é você pareceu aqui eu errei dessa socialização complexa caótica entendido como devaneio completo é mais ou menos essa lógica então seguindo em frente cortando aqui compartilhamento já dei essa parte não vou dar mais nada além disso esse segundo passo que é padronizado a gente vai fazer ele na aula que vem tá tem mais aqui cerca de 20 minutos eu vou fechar o livro não vou trabalhar com o livro cara deu umas piscadas violentas aqui vocês viram que a minha voz ficou completamente pausada com esses 10 longos essas racionalizações reflexões de longo prazo porque eu quase dormi sentado aqui dando aula surreal estou tentando ficar acordado mas estou conseguindo vou dar mais uma aula dessa aqui é mais plantão ainda então não posso dormir não posso dormir não corda ou cai corda ou cai é feio mas não posso dormir cara do céu que sono então galera a aula minha acabou por aqui não vou dar mais nenhum conteúdo quero que vocês pensem respondam sobre o pdf que eu acabei de ler para vocês quem lê isso daqui ABCD vão lá e façam essa reflexão questionando vocês mesmos porque vocês devem registrar isso as suas vivências o próprio registro em si e o que você faria diferente depois de ler o registro depois de você extrair esse registro dele computar as informações você mudarem alguma coisa depois desse aprendizado inicial é mais ou menos isso passo 2 a gente continua na aula que vem eu estou dormindo de pé aqui então não vai dar para dar ali não a gente vai dar na aula que vem continuando já compartilhando o pdf com vocês que já está adequadamente linkado no chat eu vou fazer durante esses 15 minutos até dar 10 minutos para a próxima aula qual a pergunta eu não sei eu vou ler uma poesia para vocês eu vou ler eu vou ficar com mais sono ainda ah Deus do céu dá aula caraca que sono deixa eu levantar de novo se eu fico recostado eu fico muito letárgico muito letárgico dá para ver as olheiras daí? não né as olheiras gigantes mãe do céu você é louco esse é o problema da aula de casa o sono bate mais fácil do que qualquer outro lugar exaltão bate muito fácil ainda mais segunda que é depois de domingo é rotina de o relógio biológico de segunda-feira é uma porcaria estou mais acordado na terça em diante mas o relógio daqui pelo amor de Deus aproveitar enquanto estou matando o tempo aqui vou fingir que trabalha enquanto olha o celular as mensagens importantes aqui não está importante esquece talvez seja vamos ver isso aqui um PDF que é um documento a planilha a planilha do qual a planilha vai no Excel vamos usar como planilha não tem? não deu para abrir? poxa vida vou tentar vou tentar conhecer esse software aqui acho que vai esse foi temos aqui uma grade de horários interessante eles fizeram uma tabela com os horários bacana as datas diversificadas aqui tem umas complementares tem um link do YouTube ok isso é útil na verdade para essa semana né a TPC nessa 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 novo modelo está tão bagunçada você não tem nem ideia do que é a TPC a TPC é trabalho coletivo de planejamento atividade 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 coletiva atividade atividade participativa ou alguma coisa assim atividade TPC atividade coletiva de participar de dados não lembro mas é um reunião de grupo das escolas onde os professores eles interagem e aprofundam as relações em relação as didáticas de aula eu estou dormindo acordado peraí então eles aprofundam as didáticas de aula debatem as turmas arrumam coisas pontuais aqui e ali essas aulas de trabalho coletivo trabalho pedagógico coletivo atividades de trabalho pedagógico coletivo acho que é a TPC a tradução é essa então é bem interessante o novo modelo no caso da TPC enquanto você vai para dormir o novo modelo da TPC é muito interessante porque ele está totalmente engessado o governo travou tudo ele tem um monte de vídeos que a gente é obrigado a ver no sistema para a gente computar presença e computar nossa legal computar trabalho o trabalho da TPC como se a gente estivesse trabalhando de fato só que o negócio é tão bagunçado que ele é uma espécie de cria algumas impossibilidades de registro honesto é impossível você registrar de acordo com o horário que você fez porque horário de trabalho é um horário de TPC é outro horário de um vídeo é um horário de outro na prática fica tudo bagunçado e ao ponto que o coordenador é o cara que vai ter que dar o aval de que você fez aquilo e trabalhar de verdade então você fica meio à mercê dos coordenadores se os coordenadores estão ou não ajudando você a formalizar o seu trabalho de fato como se você tivesse trabalhado para que não dê nenhum problema de falta ou alguma coisa do gênero tá uma bagunça assim a TPC tá uma bagunça cara e eles mandam mensagem que mandaram um cronograma inteiro numa planilha para a gente conseguir visualizar os horários das TPCs de cada área para conseguir de fato preencher adequadamente e não ficar fazendo as áreas correlatas as áreas paralelas que não tem nada a ver com a nossa que na prática o que aconteceu foi isso a gente viu várias TPCs de várias áreas que não eram nossas e registrou lá como se fosse a nossa área de atuação eu sou de humanas eu não posso ficar vendo da área de exatas ou biológicas só tem essas coisas mas são burocracias internas na profissão ah cara do céu o cara dormiu vou acordar isso aqui ah Deus então galera vou acabar a aula 10 minutos antes não vou ficar enrolando vocês não obrigado pessoal do OBS do centro de mídias do YouTube eu vou dar uma parecida aqui e começar a próxima aula que é logo em seguida dessa maus aí tá por acabar antes até mais aí galera falou eu vou dar uma aula eu vou dar uma aula eu vou dar uma aula